Oi, oi, pessoal! Hoje eu vim trazer um aplicativo sensacional. Um inscrito me mandou lá no meu Instagram com prova de pagamento dele e ele disse que é um aplicativo que ele conseguiu sacar no mesmo dia. Isso mesmo, pessoal. Instalando o aplicativo, você já consegue de cara só por instalar, fazer o seu primeiro saque. Depois de alguns minutos jogando, você consegue fazer um segundo saque e assim por diante. Quanto mais tempo você passar dentro do aplicativo jogando, você ganha mais dinheiro e consegue sacar todos os dias tranquilamente com ele. Não é aqueles aplicativos que você tem que passar um tempo dentro dos jogos pra sacar, tá? É literalmente um joguinho que te paga a todo momento. Já vou adiantar pra você que ele tem duas formas de pagamento, tá? Então você fica tranquilo que vai conseguir receber dele ainda hoje. Instalou, já pode sacar. E lembrando que todos os dias aqui no canal eu faço um fix de 10 reais pra pessoa que mais interagir, não é de forma de sorteio e segue o passo a passo. Primeiro você tem que ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo lá no seu WhatsApp com pelo menos uma pessoa. Fez isso? Volta pro meu vídeo e comenta muito aqui embaixo. A pessoa que seguiu o passo a passo e mais comentou aqui nos comentários vai levar 10 reais no fix no final do dia. Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Mas se você é novo ou nova, caiu de paraquedas. É o primeiro vídeo que vocês estão vendo meu. Seja muito bem-vindo e bem-vinda não ao nosso canal, mas à nossa família Lua Guiné. Eu já peço muito, muito, muito a contribuição de todos vocês com o like. Me ajudem deixando muito like no canal. Porque não custa nada pra vocês, mas me ajuda muito a continuar com o canal. Sempre tá fazendo pics aqui no canal, sorteio. O principal de tudo, né, pessoal? Dá uma olhadinha ali embaixo, confere se vocês estão inscritos no canal. Se ainda não estiverem inscritos, se inscreve. Ativa o sininho da notificação pra sempre que eu postar um aplicativo que tá pagando rápido, você ser avisado no seu celular e avisada. E agora, sem mais enrolação, vamos pro nosso super aplicativo de hoje. O aplicativo que baixou o aplicativo já consegue sacar, vem comigo. E pra tá baixando esse aplicativo de hoje, basta estar clicando no terceiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar você pra tá instalando o aplicativo. E agora, vamos direto pra tela do meu celular. Vamos lá, então. Instalou o aplicativo no seu celular, você já começa com 2 mil pontos suficientes pra você fazer o seu primeiro saque, tá legal? Depois disso, vai aparecer essa interface aqui, pessoal. Vai pedir pra você clicar no play e já ir jogar pra ganhar mais pontos. E agora eu vou ensinar como você ganha dinheiro nesse joguinho. Já tô com 2.500 pontos jogando apenas uma vez, tá? Então a gente vai tá clicando aqui no play e eu vou ensinar como a gente ganha dinheiro jogando. Aqui a gente vai duelar com essas pessoas aqui que estão jogando, mas é bem simples de entender, tá? A gente vai ter essa setinha pra direcionar. E aqui a gente pode acelerar, ó, pra ele fincar em outros peixinhos. Ó, vou fincar, já matei um peixinho aqui, ó. E a gente tem que tomar cuidado pra não morrer também, hein? Ó, finquei em outro. Ai, gente, dá medo. Pera lá. Tem que tomar cuidado pra nenhum peixe vir. Ó, opa. Finquei mais um. Ai, tem mais um aqui, ó. Peguei mais um peixinho. E é basicamente isso, tá? Eu acho que eu tô em primeiro lugar. Eu acho que eu tô em primeiro lugar. Ganhei! Ah! Ganhei em segundo lugar. Eu acho que a gente pode ficar em top 3, tá? Eu acho que eu tô em primeiro lugar. E como vocês podem ter visto, pessoal, já ganhei mais pontos aqui. Ganhei 315 pontos. E agora, pessoal, o principal. Você jogou uma vez. Vai liberar essa partinha aqui, ó. De sharing. A gente pode tá clicando lá. É muito importante que a gente clique em sharing. E clique aqui embaixo. Input Mil Coins. Vamos clicar em Go. E aqui a gente vai colocar um código de convite pra começar com mil pontos. Eu vou deixar o meu código no comentário fixado aqui embaixo. Vocês coloquem aqui pra começar com mil pontos. Se vocês quiserem convidar pessoas pro aplicativo também, você ganha 10% das moedas que eles fizerem no aplicativo. Tem como clicar nessa engrenagem aqui também, pessoal? E clicar em Login pra poder ganhar pontos. A gente vai tá fazendo o Login ou com o Facebook ou com o Google. A função do baúzinho aqui também, pessoal, que a gente vai clicar em Cash Out. Vai tá mostrando que você consegue pela PagBank fazer o seu primeiro saque de graça só por ter instalado o aplicativo, tá? E depois começa a aumentar pra 10 centavos, 20 centavos, 1 real, 5 reais, 10 reais. Isso pelo PagBank. Mas ainda a gente tem recebimento pelo PayPal. Eu vou jogar novamente aqui em Play pra vocês verem novamente como que funciona, tá? É claro que ficando em primeiro lugar você ganha muito mais pontos. Eu vou tá tentando chegar em primeiro lugar aqui, ó. Lá em cima tá mostrando o ranking. Eu tô em primeiro lugar agora. Só preciso me manter e não morrer, né? Vixe, me matou porque ele foi ligeiro. Ele sabia que eu ia pegar ele. Ele já virou espadinha um quanto antes. E a deles é maior, né? Que dá pra gente ir evoluindo os nossos peixinhos. Se eu quiser continuar essa partida, eu gasto 5 vidas, mas eu vou clicar em não porque pra mim eu não quero. E é basicamente isso, pessoal. O joguinho. Você vai duelar com outros times aqui, tá? Acho que são 10 por pessoas, 10 peixinhos por pessoa. A gente tem como convidar pessoas pro aplicativo, tá? Pessoal, eu não mostrei aqui porque eu tava clicando no presentinho e depois que eu fiz login com o Facebook ou com o Google, eu cliquei no presentinho e ganhei 500 pontos, tá? Vamos clicar em Jet pra coletar. E já subimos pra 3.315 pontos em apenas minutos jogando dentro desse app. Agora a gente vai direto pro saque. Vamos estar clicando em Cash Out aqui nesse dinheirinho. E aqui a gente tem a opção de receber ou pelo PagBank ou pelo PayPal. Aqui pelo PagBank a gente tem esse saldo aqui liberado já pra gente estar sacando. E a gente pode sacar até 10 reais de uma única vez. Já no PayPal, a gente consegue sacar a partir de 3 dólares, tá? Aqui no PayPal a gente já recebe por dólar aproximadamente 15 reais de uma única vez e até 50 dólares, que é o equivalente a 250 reais. E esse aplicativo aqui eu não conhecia. Os meus inscritos indicaram muito. Eu achei de além muito sensacional. Ele é muito viciante também. Parece aqueles joguinhos que a gente gosta de jogar mesmo. Não só pelo dinheiro. Então o aplicativo de hoje foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até o final, já comenta que cheguei até o final. Eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. E antes de finalizar o vídeo, eu quero saber se vocês estão participando também dos Pix diários de 12 reais lá na PixBatch. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar para vocês estarem clicando o link aqui no comentário fixado. Você faz apostas nos jogos que estão acontecendo no dia de hoje. Se a sua aposta estiver correta, você leva 12 reais de forma totalmente gratuita diretamente no seu Pix. Então para estar acessando esse link e apostando todos os dias de forma totalmente gratuita, basta clicar aqui no comentário fixado.